Fala galera, você que gosta do motorzinho aqui, o mosquito, hoje eu vou estar mostrando para vocês as principais diferenças do motor original mosquito e do similar, bom basicamente aí o pessoal tem falado que esse motor é inferior devido a ter o cabeçote unificado do cilindro, bom o fabricante resolveu inovar, modernizar e fazer isso num conjunto só, qual que é a vantagem disso? A vantagem é que você nunca vai ter um problema de queimar a junta do cabeçote, aquela perca de compressão ou perca de potência na ladeira, isso jamais vai acontecer com isso, e será que é diferente o diâmetro do pistão, será que a cilindrada desse é menor ou esse é maior, isso a gente vai ver na prática, desmontando, dá para notar que a parte inferior do motor é igual né, tudo do mesmo tamanho, mesma dimensão, eu estou desmontando aqui para vocês verem, esse daqui que tem o cabeçote, o cilindro e o cilindro do unificado, será que o diâmetro muda alguma coisa? Bom, vamos ver aqui com o paquímetro né, o pistão aqui ó, tem aproximadamente 47 milímetros de diâmetro, esse mesmo pistão aqui, que está entrando justo nesse cilindro ó, justinho, esse mesmo pistão também entra aqui, justinho, ou seja, o diâmetro é o mesmo, a cilindrada é a mesma, esse daqui tem mais peças, você vai precisar da junta inferior do cilindro, junta de cabeçote, esse não, você só basta a junta aqui inferior do cilindro, e de restante os motores são iguais, só muda a parte de cima, temos cabeça de bagre aí, temos cabeça de bagre, que tem coragem de dizer que esse motor, esse cilindro é da roçadeira, para isso eu peguei aqui um motorzinho usadinho de roçadeira, para vocês verem a diferença, esse é de roçadeira, olha aqui, olha que bonitinho, olha o diâmetro, olha o pistãozinho dele, olha o tamanhozinho, olha a diferença de diâmetro, esse daqui tem em torno de 34 milímetros, contra 47, então é para tirar esse, desmistificar, né, dos cabeça de bagre que vem falando que esse motor usa um cilindro de roçadeira, vocês verem que não, né, tem muita diferença, é muito bem construído esse cilindro, muito bonitinho, mas jamais um motor de roçadeira, um cilindro de roçadeira, vai desempenhar a velocidade, o desempenho, a potência do motor original mosquito, beleza pessoal? Então fica a dica, você que está pensando em motorizar a sua bicicleta, pode comprar esse daqui, o mosquito original sem nenhum medo, pode comprar que o produto é bom, o índice de satisfação é muito grande, eu não tenho reclamações desse motor, já vendi mais de 50 mil peças desde que a gente começou a importar o original motor mosquito, beleza galera? Gostou do vídeo? Deixa seu like e não esquece de se inscrever no nosso canal, falou, valeu!